Olá pessoal, tudo bem? Queria falar sobre dois assuntos que estão aparecendo de informática nos últimos editais CESP. São eles, acesso remoto e metadados de arquivos. Então quem estudou para concursos há algum tempo, certamente não está acostumado a ver esses tópicos em edital, tá? Isso começou a aparecer no CESP a partir de 2018 ali com o concurso da PF, com o concurso da PRF, vai cair agora também na Polícia Civil do Distrito Federal. O acesso remoto tem a ver com a possibilidade de você acessar e controlar o computador à distância. Então isso aí é muito útil quando você precisa realmente fazer um procedimento que só é possível naquele computador ou muito utilizado também para suporte técnico. Às vezes você está ali com o computador, tem um problema e não consegue resolver, liga para o suporte técnico, o suporte técnico faz o acesso remoto, controla a sua máquina à distância, enquanto você conversa ali com o especialista, ele está mexendo no seu computador, na sua frente, ajudando você a tentar resolver aquele problema. Já metadados de arquivos tem a ver com dados sobre dados. Então metadados de arquivos versus justamente... Eu vou trazer um exemplo prático, né? Metadados você entende como exemplo prático. Você tem uma foto, você tem um vídeo, o conteúdo daquele vídeo ou a imagem daquela foto são os dados. Mas uma foto, por exemplo, ela pode ter data a hora que ela foi tirada, ela pode ter local. Hoje em dia com o smartphone você atrela a um arquivo de foto, qual é o local que aquela foto foi tirada, qual o dispositivo que foi utilizado para que aquela foto fosse tirada. No caso de um vídeo, né? Qual codificação foi utilizada naquele vídeo. Então esses são dados que versam sobre dados. Aí sim o tal dos metadados. E os metadados, por consequência, eles têm aí uma série de aplicações. Para saber mais sobre acesso remoto, protocolos relacionados, ferramentas comerciais que podem ser empregadas, que é conteúdo que é cobrado em prova, para saber mais sobre tecnologias aplicadas na metadados e como esses concursos, como esses conteúdos caem em prova, hoje, 21 horas, eu vou estar ao vivo no YouTube do Direção Concursos ministrando este conteúdo ao vivo, tá? Eu gosto de ir no detalhe para que você realmente jamais seja cobrado em prova em algo que não esteja presente na minha aula. Então vai ser hoje, 9 horas da noite, vale a pena assistir. Ela não vai ficar disponível, tá? Ela vai acontecer ao vivo e quando a aula terminar, a aula vai sair do ar e vai ficar disponível somente para os alunos que precisam estudar esse conteúdo em prova. Grande exemplo aí, os alunos da Polícia Civil do Distrito Federal, cujas provas ocorrerão em março, tá? Esse conteúdo vai ficar disponível para vocês que estão estudando para essa prova. Tudo bem? Gostou desse conteúdo? Tem muito mais conteúdo de informática aqui no meu canal, né? Eu sou o professor Vitor Dalton, sou professor de informática e de tecnologia da informação do Direção Concursos. Fica a dica aí para você se inscrever no canal e ativar o sininho quanto mais conteúdo for ao ar. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e nos vemos nos estudos. Dia 1º de janeiro, às 20 horas e 20 minutos, o Direção Concursos e o Q Concursos irão apresentar uma novidade que irá transformar a forma que você irá estudar em 2020. Clique abaixo e inscreva-se.